Caralho, você não viu, Guzai? Meu Deus, fudeu, fudeu, meu Deus, caralho, catarata do velho, vem cá minha casa, vem cá minha casa, é você, é você, é você, é que ele foi, ele veio pra esse lado, cara, como é que você foi, Guzai, tá lá, morreu, velho, ah, vale!